Foram anunciados novos investimentos de 200 milhões de reais para reconstruir a saúde mental no SUS. O anúncio foi feito durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Os recursos vão ser investidos nos mais de 2.800 centros de atenção psicossocial, os CAPES, e nos 870 serviços residenciais terapêuticos. Neste ano, serão 200 milhões de reais em recursos, mas ao todo, até o ano que vem, serão repassados 414 milhões de reais para estados e distrito federal. Com isso, o aumento do orçamento chega a 27%. Sem o reforço do cuidado, da atenção, nós não poderemos fazer a diferença na saúde mental. Com uma abordagem humanizada, com uma abordagem que considera a cada um dos usuários do SUS como cidadãs e como cidadãos. Além do investimento, o Ministério da Saúde também habilitou a criação de novos serviços para que o atendimento seja ampliado. Desde março, foram habilitados 27 novos CAPES, 55 serviços residenciais terapêuticos, 4 unidades de acolhimento e 159 leitos em hospitais gerais. Os novos serviços vão funcionar em Alagoas, Bahia, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Para o custeio desses serviços, serão investidos mais de 32 milhões de reais ao ano. Além dessas medidas, o Ministério da Saúde criou o Departamento de Saúde Mental. Já havia sido apontado durante a equipe da transição com muita força esse tema e porque acreditamos na sua importância e é também um tema permanente, não é, Fernando, das discussões do Conselho Nacional de Saúde.